O indiano que criou a primeira medicina do planeta, que é a medicina Ayurveda, eles diziam, tem uma frase mesmo num livro de medicina hindu que diz que o limão é o fruto mais fantástico da humanidade. Inclusive está na orelha do livro. Por quê? O que acontece? Ele tem tanto ácido cítrico, acho que a segunda fruta que tem mais ácido cítrico, mas assim já bem distante, é o tamarindo, que você estava comentando. Então o limão tem tanto ácido cítrico, ele chega a ter 7 gramas por 100 ml de suco. E esse ácido cítrico, quimicamente falando, ele pega tudo que está no ambiente de minerais, seja cálcio, magnésio, zinco, selênio, potássio, e aí ele transforma em citrato. E é isso que faz o limão ser ácido na língua, no sabor, mas altamente mineralizante e alcalinizante no metabolismo. Então você tomou o limão bem acompanhado, no minuto que você está engolindo, você já está mineralizando o teu organismo, o teu metabolismo, seus humores, seus líquidos corporais, e aonde está mais ácido, está mais cheio de fungo, de bactérias, enfim, de toxinas, ele já vai varrendo, ele já vai fazendo um tsunami do bem. Obrigado. 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 Obrigado.